Vou te contar, hein, cara. Portugal é um lugar muito bonito, né, irmão? Pô, cara, olha isso. As ruas limpas, as pessoas educadas. Cara, é totalmente diferente do Brasil isso aqui, irmão. Né, Certo? Certo, falando contigo, cara. Oi. Pô, tu não escutou nada que eu falei, né? Escutei, pô. Fala aqui em Portugal, rasgando a seda aqui, pra parada. Não, escutei que tu falou que a gente tem que abrir um ponto de mototáxi aqui, tá ligado? Como é que é? Cara, pensa comigo, Alan. Desde que a gente chegou em Portugal, cara, a gente não viu um ponto sequer de mototáxi. Não tem mototáxi aqui, cara. Pode falar uma verdade agora, é mesmo, né? Eu tô falando, cara. Se a gente abrir um ponto de mototáxi aqui, a gente vai ser pioneiro no bagulho, tá ligado? Vai ser tudo nosso, cara. Motor, motor, vai moto, a gente vai ganhar pra caralhinho, euronho. Quanto é que é? Quatro euros. Vai ser Campo Periquito, Portugal, cinco euros. Malou, 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 já tô até visualizando uma parada aqui, cara. Maior. Vamos abrir esse negócio, vamos expandir essa situação aqui, já pensou? Se liga aqui comigo. Primeira milícia da Europa. Meu irmão, a gente vai comandar o Gatunete, o Gatoluz, o Gatugás, o Gatamburinho de Bacalhau. A porra toda, meu parceiro. Cara, meu irmão, não vai faltar mais nada. Não, peraí, 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 Alan. Na verdade, falta uma parada assim. O que? Cara, pensa comigo, mano. Estar aqui agora, numa praça grande, deserta, silenciosa, e limpa. Vendedores ambulantes. Caraca, como é que eu não pensei nisso, moleque? Tão um gênio, cara. Eu já tô até visualizando aqui, meu irmão. A gente implanta ali em cada canto. O maluco que vende o chip da Tim. Chip da Tim é cinco reais aí, ó. Chip da Viva é cinco reais aí, ó. Ó o Globo, ó o Globo, ó o Globo, o Globo, o Globo, o Globo, o Globo, o Pipocão, o Real aí, ó. É água, ó pele. Demorou, demorou, vem, 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 vem no amendoim, vem no amendoim, Santa Clara, Santa Helena, demorou, é um real, é um real, moleque. A gente vai ficar rico, vamos fechar isso então? Negócio fechado? Fechou, meu parceiro. Porra, meu irmão, vai ser rico, cara, já tô até... É o poder. Porra, meu irmão, eu tô te falando a melhor ideia que tu teve, Certo. Que alanzito, porra, é nóis, cara. Não te olha, não custa... Caraca, devia de nada, não. Eu acredito nisso, mano. Porra, é, viado, porra, moleque. Ali o outro moleque, diretamente no Pará, hein, parceiro? Todo mundo, e vocês tão fazendo o que aqui, meu? Cara, a gente tá planejando aqui uns negócios... Intercâmbio, intercâmbio. A gente veio fazer intercâmbio. Intercâmbio, sim? É, intercâmbio, pela Time to Travel, ó. Eles que trouxeram a gente pra fazer intercâmbio. Ah, é, é. Né, Alain? É, é, é. Aprendeu o inglêsinho na Europa, ó. É, bola, é isso aí. Cara, que maravilha, chur de bola, velho. E tu tá fazendo o que aqui, irmão? Cara, aqui é o seguinte, eu tô montando umas paradas. Na verdade, eu já montei umas paradas que não tinha aqui, tá ligado? Rapaz, já montei uma milícia, já espalhei uns pontos de mototáxi. Cara, vocês não têm noção de quanto eu tô ganhando de dinheiro aqui, cara. E vocês não sabem da maior. Eu abri um outro negócio agora. Sabe qual é? Camelô, meu irmão, vocês não têm noção. E por coincidência, o meu primeiro ponto é aqui, ó. Onde vocês estão? Vocês vão até me ajudar, se quiserem, cara, a fazer, rapaz. Eu encontrei um fornecedor de produto da China, que é, ó... Cara, tudo baratinho, vocês não têm noção, mano. Aqui eu tô ganhando muita grana. Rapaz, isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Vocês não têm noção, cara. Filho da puta! Como assim, pô? O que foi? Não, nada, cara. Fica com vontade aí. Primeiramente, Digging. Seguramente, estamos aqui diretamente da casa dos youtubers em Lisboa, Portugal. E hoje o nosso vídeo a gente fez em parceria com o nosso grande parceiro, David Mafra! Uhul! Sou eu! Beleza, garoto. Fala um pouquinho do teu canal aí, David. Aí, galera. Pra quem não conhece o canal, o meu canal, é só digitar no YouTube David Mafra e vocês vão ver umas pegadinhas iradas que eu faço aqui em Portugal, faço no Brasil, faço na porra toda. É isso aí. E a gente vai estar também na pegadinha do David Mafra. Exatamente. A gente vai participar de uma pegadinha que ficou sensacional aqui em Lisboa. Então, pra quem quiser acompanhar essas feras aqui do Isto no meu canal, é só ir lá no canal e assistir. E também se liga que a gente tá aqui em Lisboa, graças ao pessoal da Time to Travel, a maior agência de intercâmbio do Brasil. É a única agência que está de verdade aonde você precisa no seu destino. É isso aí, ó. E o site deles tá passando aqui embaixo. Se você quiser fazer um intercâmbio fora do país, pode ser na Irlanda, na Austrália, aonde mais? Em Malta. Em Malta. Vários lugares que falam várias línguas sensacionais. Vai lá estudar que vale a pena. E tem promoção, né não, Maracujá? É claro que tem. Se você fechar o pacote de intercâmbio até o final do ano, 2017, você ganha, além desse kit irado que eles dão pros clientes, com uma caneca exclusiva do Game of Thrones. Mas, ó, tem que falar que veio pelo Canal Ist. É isso aí. Não vai perder essa oportunidade, gente. Time to Travel e Canal Ist, tamo junto! Valeu! Cessagem garantida, meu parceiro. Já era. De calculando. Tchau.